E aí, como é que vai? Nesse vídeo aqui eu vou trazer uma palhinha do que está rolando lá no clube do Design Pro, que é o nosso ambiente especial, onde eu compartilho com as pessoas que estão lá dentro as minhas experiências como um profissional freelancer, e a gente está construindo do começo ao fim, desde o atendimento, orçamento, relacionamento, precificação, brainstorming, rascunho, até as próximas etapas que ainda estão por vir da construção de um projeto de identidade visual. Então vai ser um projeto completasso, cobrindo exatamente tudo o que é possível sobre o fluxo de trabalho, tanto o fluxo de trabalho de atendimento e administração, quanto o fluxo de trabalho criativo. E nesse vídeo aqui eu trago a aula 33, já tem mais de 30 aulas disponíveis lá, que é onde depois que a gente já passou por todas as etapas iniciais de construção, escolhas, a definição do símbolo, a tipografia, a gente vai fazer o primeiro teste de impressão para tentar identificar algumas falhas no projeto, alguns problemas de tipografia, de cor, para a partir daí a gente começar a refinar o trabalho e depois desenvolver a apresentação que vai chegar até o cliente para que ele possa decidir se o projeto está aprovado ou se está reprovado. Então você fica agora com esse vídeo, que com certeza vai te ajudar de alguma maneira a você melhorar os seus processos de construção de logotipo, e se você quiser saber mais, quiser aprender comigo como é que eu faço um logotipo, desde o atendimento até a parte prática, colocando a mão na massa, acessa o link que vai ficar aqui na descrição e conheça o clube do Design em Prof. Aproveite o tutorial. Vocês já muito perceberam que durante as etapas de construção do meu projeto aqui no CorelDRAW, eu utilizo bastante páginas separadas para organizar meu documento, isso me ajuda a ter uma linha de raciocínio, a ter aquela linha lógica, para que eu possa voltar, avançar, passear pelas etapas que eu já fiz e assim eu consiga sempre resgatar as informações necessárias quando eu precisar. Não importa se você utiliza o Corel, o Illustrator, Affinity Design, Inkscape, não importa, você pode utilizar esse fluxo de trabalho, no Illustrator você pode utilizar as pranchetas de desenho, no Affinity Design você pode utilizar as pranchetas ou as páginas, então você pode ir fazendo essa linearidade, mantendo mesmo tudo que você vai fazendo, não joga nada fora, porque isso pode ser muito importante lá atrás, lá na frente, aliás, caso você precise de alguma informação, precise repensar em alguma coisa, em alguma ideia, precise revisitar uma ideia, isso vai ser fundamental, ok? Bom, além disso, durante algumas etapas da construção do nosso projeto, a gente vai precisar imprimir algumas amostras do nosso logotipo, para fazer algumas comparações, para ter um visual, para ver como as cores vão se comportar, como o logotipo se comporta em tamanhos diferentes, e é isso que a gente vai fazer aqui agora, está certo? Nessa etapa aqui, depois que eu já defini o logotipo na horizontal e também na vertical, eu quero ver agora como essas variações, e como esse logotipo se comporta com essas variações horizontal e vertical, e também como ele se comporta em diferentes tamanhos, em diferentes escalas. Além disso, essa é uma ótima oportunidade para a gente ver como as cores que a gente definiu aqui, vão se comportar na impressão, como elas vão se parecer quando a gente tiver o logotipo no papel. E essa etapa vai justamente ajudar a gente a decidir algumas coisas importantes, e talvez até revisitar algumas decisões, como as cores que a gente utilizou, se a gente precisa ainda mexer no texto, se a gente vai precisar fazer alguma modificação específica nos caracteres para tentar deixar o nosso logotipo sempre bem afinadinho, sempre bem ajustado, ok? Então, o que eu faço a partir daqui? Eu vou criar uma nova página, claro, né? Então, eu vou para o próximo fluxo que a gente trabalha, estou com sete páginas no CorelDRAW, eu vou pegar aqui o meu logotipo na horizontal, eu vou deixar isso aqui do jeito que está, não vou nem mexer e colocar aqui, e depois eu vou apagar as linhas guias desse rapaz nessa nova página, ok? Eu vou apagar todo mundo aqui, vou pegar aqui o na vertical também, vou deixar esse aqui do jeito que está, vou só copiar e colar ele aqui na página seguinte, olha só, eu vou apagar aqui, prontinho, e nessa página eu vou montar um pequeno gabarito, na verdade eu vou montar uma paginazinha de impressão com várias cópias do meu logotipo em vários tamanhos diferentes. Então, para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar aqui no CorelDRAW, para que todas as páginas, para que as páginas tenham tamanhos independentes, e nessa página aqui, eu estava trabalhando sempre no tamanho A3, eu vou mandar aqui para o A4, porque a impressora só imprimia A4. E aí o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou separar aqui, deixa eu agrupar esse logotipo, e agrupar esse cara aqui também, para evitar que eles se mexam sozinhos, para evitar que os elementos se movam sozinhos, e se desprendam do meu logotipo, eu vou pegar o logotipo na horizontal, centralizar na página, e eu vou começar com o menor tamanho, que eu acho interessante para esse logotipo. Como é o logotipo na horizontal, a gente tem que ser realista, não posso comentar, sei lá, um logotipo de 1 cm, não vai aparecer. Então, eu vou começar o meu dimensionamento, com mais ou menos 3 cm. Então, aqui no CorelDRAW, eu marco aqui o cadeadozinho, e vou definir aqui a largura, eu sempre trabalho com o lado maior, para 3 cm, pode ser 30 mm, se dá na mesma. Então, imaginando aqui, com a experiência que eu tenho, eu acho que 3 cm, é um tamanho legal, para a gente começar a fazer uma comparação de tamanho. Ah, eu acho que como é que eu vou saber disso? Ah, você não sabe? Coloca aqui um de 2 cm, então, não tem problema. Coloca um de 2 cm, coloca aqui uma cópia de 1 cm também, para você ver a diferença. Eu acho que 3 cm, já vai estar de bom tamanho para a gente começar. Se o logotipo for só de texto, aí você pode utilizar tamanhos menores. O objetivo aqui, é na hora da impressão, a gente conseguir identificar, como esse logotipo se comporta, em diferentes tamanhos. Até que ponto ele é legível, e até que ponto, as letras começam, a se misturar, na impressão, ok? Pronto. Então, aqui eu tenho 3 cm, eu vou fazer uma cópia, e fazer, colocar aqui embaixo, uma outra cópia com 4 cm, e a partir daí, eu vou só aumentando, tá? 4, 5, 1 cm, por vez, 6, ok? 7, ok? 8, ok? 8, 9, ok? Ok? E aqui eu vou fazer o meu tamanho máximo com 10 cm. Então, eu tenho aqui o meu logotipo de 3 até 10 cm, tá? Eu vou só posicionar ele aqui na minha página, colocar ele aqui em cima, vou alinhar eles aqui na horizontal, na lateral esquerda, e vou deixar eles um pouquinho mais afastados aqui, utilizando a janela de encaixe do CorelDRAW aqui de objeto, alinhar e distribuir, alinhar e distribuir, vou só distribuir aqui para deixar um espacinho, deixar um espaço mais bacana entre todos eles, tá? Então, vou selecionar aqui, deixar um espaço dentro. Posso colocar até o final da página também, não tem problema, acho que assim a gente já tem uma dimensão legal. Se você quiser trabalhar com tamanhos menores do que 3 cm, você pode trabalhar de meio em meio centímetro. Ao invés de 3, eu posso utilizar aqui como o meu menor tamanho, 2,5, 2,5, por exemplo. Opa! 2,5, tá certo? E a mesma coisa com o tamanho intermediário, eu posso pegar aqui e colocar aqui um 3,5, para eu ver como se comporta. Mas nesse caso aqui, como a gente tem bastante texto, trabalhar de 1 em 1 cm, já vai me dar uma ideia legal do tamanho máximo e do tamanho mínimo. E se eu pensar depois, eu posso reimprimir de novo também, com outros tamanhos, não tem problema nenhum. Agora eu vou repetir a mesma coisa com esse cara aqui, vou colocar ele aqui, diminuir ele para 3 cm, como o logotipo na vertical, ele tem um tamanho de largura menor do que o horizontal, é claro que eu não vou precisar fazer até 10 cm para ter uma boa diferenciação. Então, de 3 até, na verdade eu preciso mexer aqui, ao invés de 3, eu vou colocar aqui 1 cm, não, colocar 2 cm para eu ter um tamanho razoável. Então, o logotipo na vertical, por ele ter uma largura menor, 2 cm, ele dá para a gente ter um teste, fazer um teste de tamanho mais interessante para essa versão. E eu vou fazer aqui a mesma coisa, 3 cm, depois 4 cm, depois 5, depois 6, e por último, eu vou fazer só até 7 cm porque ele já está ficando bem grandão, 7 cm. Vou só dar uma distribuída aqui, prontinho, deixar eles mais distantes, ok, olha só, pronto, eu vou agrupar todo mundo, colocar no meio da página e olha só, eu tenho aí então uma página de prova de impressão apenas para que eu possa avaliar essas características, tamanho, tipografia, o comportamento dos caracteres, no caso, de tipografia mesmo, então tamanho e tipografia e também a cor, como tudo isso vai se comportar no meu projeto. Então, depois eu vou dar um Ctrl P na minha impressora, a minha impressora está meio zoada, a tinta dela não está tão legal, mas vai dar para a gente pegar a didática aí, eu vou utilizar aqui a página atual, está certo? Na minha impressora Epson e eu sempre imprimo na qualidade máxima ou na qualidade que me permita ter uma fidelidade mais próxima de cores, cores vivas, cores que dê para me analisar com mais segurança. Pronto, fazendo isso, eu vou clicar aqui em imprimir, ok, ele vai fazer, a minha impressora vai imprimir ali, eu vou pegar o resultado para a gente ver o que a gente pode avaliar utilizando esse gabarito, utilizando essa referência, ok? Prontinho, olha só, eu estou aqui com o meu resultado impresso na mão, ok? Eu vou digitalizar essa folha impressa, eu vou escanear ela e vou deixar disponível aqui embaixo para você baixar e ver exatamente o que eu estou vendo. Não vou conseguir te mostrar muito perto aqui, mas esse aqui é o resultado, se você quiser ver ela maior, eu vou escanear mesmo para você ver a impressão mesmo, como é que ela fica, está certo? É importante ver o resultado da impressão e isso aqui é o que eu tenho. Uma coisa que eu poderia ter feito aqui, que eu acabei esquecendo de fazer, era colocar do lado os tamanhos em centímetros, eu coloquei aqui 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, foi 8 centímetros aqui o máximo? Ah não, porque a gente usou 2 centímetros aqui em cima, então eu estou me confundindo, colocava aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, então se você colocar aqui no próprio Corel, deixa eu te mostrar aqui na tela, você vem aqui e do ladinho do logotipo você pode colocar uma caixinha de texto, olha só, com o tamanho, você pega aqui, coloca menorzinho, então olha só, você coloca assim, 3, aqui com 4, aqui com 5, aqui com 6, enfim, você vai colocando do ladinho, porque assim você tem o referencial, olha, vai ficar mais ou menos assim, é claro que eu vou dar um pouquinho mais de espaçamento aqui, e quando você for fazer esse teste de impressão, você coloca essa informação do lado dos logotipos, porque assim você não se perde, não acaba esquecendo o quanto foi que você colocou de medida, quais foram os valores utilizados, aqui para a gente estar bem facinho, justamente porque eu utilizei de 1 em 1 centímetro, depois se você usar de meio em meio centímetro, você pode confundir, e aí a gente vem aqui a mesma coisa, nesse aqui a gente já começou com 2, 2, 3, 4, 5, 6, e 7, então isso aqui seria, olha, o ideal, quando você for fazer a impressão, você colocar as medidas do ladinho, para você ter aí uma referência mais legal, se você quiser imprimir em folhas separadas, a horizontal e a vertical também, vale a pena, eu vou botar essa impressora, essa página para imprimir novamente, vou colocar esse canhar aqui embaixo para você baixar, mas eu vou usar essa aqui que eu já rodei como exemplo aqui para a gente analisar as nossas configurações, o que a gente vai precisar ainda revisar no nosso documento, tá bom? Então olha só, baixa aí o que está aí embaixo, essa folhinha aqui, essa primeira folha, e avaliando essa página aqui, olha, se você olhar o primeiro valor, o valor aqui no caso de três centímetros, você observa aqui, analisando aqui o logotipo na horizontal, tá? Na horizontal, o vertical a gente vai ver depois, eu tenho aqui com os três centímetros, eu tenho um texto onde o The Great ainda está legível, ok, eu ainda consigo ler o The Great, mas você começa a perceber que as nossas letras, elas começam a se juntar na impressão, então o E ficou muito coladinho ali no A, o R ficou também quase emendado com o G e o T e o H colaram ali completamente na impressão, justamente porque o texto, o logotipo está pequeno demais, então muito provavelmente eu não recomendaria no manual de identidade visual, na apresentação do cliente, um tamanho mínimo de três centímetros, que foi o primeiro valor que a gente utilizou aqui, então é mais provável que eu recomende para o cliente a segunda opção, que é o tamanho de quatro centímetros, onde o texto, ele ficou pequeno, juntou em algumas partes, mas você ainda mantém a estrutura o mais minimamente legível possível, então a gente já consegue identificar aqui que o menor tamanho que esse logotipo poderia ser utilizado seria quatro centímetros, então ele não pode ser menor do que quatro centímetros quando a gente trabalhar com o símbolo e com o texto, então seria esse logotipo aqui, tá certo? Avaliando todas as demais variações da versão horizontal, a gente vê também que a cor, eu gostei bastante como a cor funcionou aqui, o tom do pão, achei interessante, achei bem bacana, que deu aqui o tom amarelado para o queijo também, o amarelo do pão, na verdade o pão está mais marronzinho, o queijo amarelo, você observando bem você nota que a gente olhando agora a gente não tem quase diferença do pão para o amarelo aqui do queijo quando você imprime, na tela você até consegue ver por causa do brilho da tela, mas na impressão o pão e o amarelo você não consegue já enxergar tão bem essa diferença, então aqui a gente já tem um ponto de decisão interessante, importante, tá bom? Que é justamente mexer na cor do pão para deixar ele mais escuro, para que ele fique mais evidente na diferenciação entre o pão e o queijinho aqui na letra B, que seria isso aqui, olha, o meu pão na impressão não está tão legal, não está tão evidente, não está tão diferente dessa parte aqui do meu queijo. Agora o verde e o vermelho, o vermelho está quase marrom também, mas é uma característica da minha impressora, infelizmente, então a gente só pode dar só uma escuridinha no pão para deixar um pouquinho mais diferente essa coloração. Agora, aqui na versão, na vertical, a gente também tem a situação do menor tamanho possível, olha, com dois centímetros a gente tem um tamanho que a gente vai ser exatamente aquela mesma situação, com dois centímetros a gente tem aqui o T juntando no H, o G, né, que juntou com R, enfim, quando a gente observa aqui, olha só, essa primeira variação aqui, infelizmente, o resultado não ficou tão legal e aqui também novamente a gente passaria a recomendação de utilizar três centímetros, mas na verdade, se você observar bem, especificamente no caso do logotipo vertical, eu poderia utilizar aqui dois centímetros e meio para fazer essa diferenciação, então provavelmente eu colocaria aqui um dois e meio, ok, então vou colocar aqui um dois e meio e aí eu posso imprimir novamente essa página e comparar para ver se o dois e meio fica melhor do que dois centímetros, o que provavelmente é o que vai acontecer, então aqui, olha só, eu posso utilizar dois e meio justamente para ter um resultado intermediário que vai ficar mais próximo aqui dos quatro centímetros do logotipo na horizontal ou eu posso pular direto para os três centímetros como sendo o tamanho mínimo no caso aqui para utilizar o logotipo na vertical e aí é claro, a configuração eu achei muito bacana, achei muito da hora, o resultado impresso me satisfez, para os objetivos que eu tinha para o projeto com exceção dessa coloração mas avaliando ainda essa página impressa além de você avaliar o conjunto geral da obra você também pode avaliar algumas características específicas do texto como por exemplo o kerning que é o espaçamento entre um par de caracteres e o tracking que é o espaçamento entre todos os caracteres de uma vez, ok, para você entender melhor isso eu vou te mostrar na tela mas aqui no papel você consegue observar bem os espaçamentos entre cada uma das letras na palavra the great e na palavra hambúrguer de todas as variações de tamanho então você observa por exemplo eu vou deixar aqui na sua tela para você ver de pertinho aí olha observa aqui entre o g o h e o a como o h ele tem um canto arredondado a gente pode ou não ter a sensação de que o a está mais distante do h a a mesma coisa acontece com o m com o b a gente acha ali entre o b e o u do hambúrguer entre o b e o u você tem ali um kerning que parece um pouquinho mais distante então olhando aqui na tela seria isso aqui o kerning ele é o espaçamento entre um par de caracteres então é esse espaço aqui entre o b e o u então isso aqui é o kerning de b e u que é o espaçamento entre esses dois caracteres entre um conjunto de caracteres que controla quando você observa uma família tipográfica esse kerning serve justamente para controlar e para regular variações em tipografias que possuam um desenho diferente como por exemplo o espaço entre o v e o a e entre o a e o m que são diferentes se eu pegar aqui essa linha e colocar aqui você vai notar que não existe na verdade espaço entre o v e o a se a gente considerar a vertical mas existe espaço entre o a e o m na vertical está certo? justamente essa compensação entre um par de caracteres apenas entre o v e o a e apenas entre o a e o m é o que a gente chama de kerning esse espaço entre um par de caracteres além do kerning a gente tem o tracking que é o espaçamento de todos os caracteres da palavra inteira então por exemplo quando eu pego aqui a ferramenta transformada o corredor por exemplo eu posso mexer justamente no tracking em um texto que é pegando a ferramenta transformada só fazendo isso aqui eu aumento o espaçamento entre todos os conjuntos de caracteres está vendo? isso é o tracking se eu quiser modificar apenas o kerning por exemplo entre o u e o b aí eu vou ter que selecionar aqui esses nós e arrastar apenas o u para o ladinho aqui olha e aí eu vou ter um kerning eu estou mexendo apenas nesse espaço aqui entre esses dois caracteres que é o meu kerning além disso nas próprias janelas de propriedades de texto como aqui no corredor nas propriedades de texto nas configurações de caractere você tem aqui a configuração de espaçamento de caracteres e aqui de espaçamento de palavra aqui em cima eu tenho o kerning o kerning da faixa então se eu quiser diminuir o espaço apenas entre o b e o u selecionar apenas o b olha só então eu posso aumentar e diminuir apenas o espaçamento entre esses caracteres ok? porque eu estou te mostrando isso? porque pode ser necessário você mexer nessas configurações dependendo da família tipográfica que você selecionou então se você escolheu uma fonte diferente da que a gente escolheu aqui pode ser necessário pelo bem do visual pelo bem da percepção que você tem do projeto quando você olha para ele se ele gera algum incômodo visual se você fica caramba parece que tem letras passadas parece que esse b e esse u estão muito distantes se gera esse desconforto provavelmente você vai ter que mexer no kerning da sua tipografia para deixar esse conjunto de caracteres mais próximos ah e você também pode utilizar é claro o tracking para criar resultados mais expandidos e mais comprimidos espaçando todo o conjunto de caracteres de uma vez olha se eu utilizar por exemplo um kerning um tracking de 50% as palavras a palavra inteira vai ser distanciada entre cada um dos seus caracteres ok? então tudo isso você controla você consegue analisar e consegue observar quando você faz a impressão porque as vezes na tela você pode se enganar a tela tem os pixels mais bem definidos na impressão você já tem uma estrutura mais interessante para você avaliar esse tipo de situação e avaliando isso vendo se os caracteres estão legais se você não precisa mexer em nenhum tipo de tracking ou de kerning se você quiser ou se for necessário você pode isso também você já tem informações importantíssimas para você avançar para as próximas etapas do projeto e esse processo pode se repetir várias e várias vezes você pode utilizar o papelzinho com um lápis pega um lápis vai anotando vai puxando setinha vai anotando o que você vai vendo esse rascunho é importante que você guarde também então por exemplo eu notei aqui que a cor não está legal então olha só vou fazer aqui para você mostrar na prática para você não se perder olha só então você vai puxando setinhas exatamente como eu fiz aqui olha certo? está a cor que precisa escurecer e ali eu coloco a justificativa a cor do queijo está muito próxima da cor do pão e aí você vai fazer essas anotações se precisar fazer um tracking você marca aqui olha tamanho mínimo ok pode pegar aqui depois que você definir o tamanho do texto na vertical tamanho mínimo 3 então olha só você vai marcando eu marquei aqui o tamanho mínimo que seriam aí os 3 centímetros olha só então esse aqui seria o meu tamanho mínimo e esse outro aqui que está com a setinha seria o meu tamanho mínimo para vertical ok? e aí você utiliza essa folha para fazer as anotações para anotar tudo fez as anotações vem aqui a gente vai fazer na próxima aula os ajustes aí você pode imprimir reimprimir fazer todos os testes como eu fiz aqui olha eu já tinha feito um teste de impressão está certo? a primeira impressão que eu fiz até deu errado porque eu imprimi no A3 olha só então eu já fiz alguns testes aqui e assim você vai refinando ainda mais o seu resultado compreendeu direitinho como é que funciona aí essa parte de comparação e de impressão então vamos adiante tchau 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 tchau